Olá RBzinhos! Preparados para um desafio irado, cheio de perguntas legais? No vídeo de hoje você terá que responder eu já ou eu nunca, não vale mentir! Mas já vai deixando aquele like maroto, se inscrevendo no canal e ativando as notificações! Então vamos começar! Número 1 Você já pulou de um trampolim, eu já ou eu nunca? Número 2 Você já fez uma cabana de cobertores? Número 3 Você já visitou um parque de diversões, eu já ou eu nunca? Número 4 Você já teve um animal de estimação? Número 5 Você já fingiu estar doente para não ir à escola? Número 6 Você já participou de uma competição esportiva? Já ou nunca? Número 7 Você já fez um bolo sozinho? Número 8 Você já plantou uma árvore? Já ou nunca? Número 9 Você já teve um dia de piquenique? Número 10 Você já fez uma viagem de avião? Número 11 Você já escreveu uma carta para o Papai Noel? Eu já ou eu nunca? Número 12 Você já teve um sonho maluco? Número 13 Você já acampou no quintal de casa? Número 14 Você já fingiu ser um super-herói? Já ou nunca? Número 15 Você já fez uma obra de arte que se orgulhou? Número 16 Você já nadou no mar? Já ou nunca? Número 17 Você já montou em um cavalo? Número 18 Você já ajudou alguém necessitado? Número 19 Você já fez uma festa do pijama? Número 20 Você já viu um arco-íris duplo? Já ou nunca? Número 21 Você já fez uma coleção de alguma coisa? Número 22 Você já plantou flores em um jardim? Número 21 Número 23 Você já teve um dia de cinema em casa? Eu já ou eu nunca? Número 24 Você já tocou em um animal selvagem? Número 24 Número 25 Você já fez um desenho animado? Eu já ou eu nunca? Número 26 Você já inventou uma nova brincadeira? Número 27 Número 27 Você já leu um livro inteiro num dia? Já ou nunca? Número 28 Você já aprendeu a andar de bicicleta? Número 29 Você já ganhou um prêmio por algo que fez? Já ou nunca? Número 30 Você já cozinhou algo para sua família? Número 31 Você já fez uma caminhada na natureza? Número 32 Você já fez um boneco de neve? Já ou nunca? Número 33 Você já construiu um castelo de areia na praia? Número 34 Você já plantou uma horta? Número 35 Você já fez uma dança engraçada? Eu já ou eu nunca? Número 36 Você já teve um amigo imaginário? Número 37 Você já fez uma apresentação para sua família? Eu já ou eu nunca? Número 38 Você já acampou em uma floresta? Número 39 Você já viu um eclipse? Eu já ou eu nunca? Número 40 Você já criou uma música? Número 41 Você já fez um teste de talentos? Já ou nunca? Número 42 Você já fez um passeio de barco? Número 43 Número 43 Você já fez uma festa surpresa para alguém? Já ou nunca? Número 44 Você já construiu um forte com almofadas? Número 45 Número 45 Você já plantou uma árvore de frutas? Já ou nunca? Número 45